Música Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando o CC com as questões comentadas sobre as funções. Então, neste nosso vídeo, dê uma paradinha e tente solucionar essas quatro questões antes dos nossos comentários. Bem, senhores, a primeira delas. Mas, na nossa sequência de comentários, nós temos aqui a questão de número 38. Vem assim. Se a f de x mais 1 é igual a x² mais 2, então, a f de 3 é igual a... Temos aqui as nossas cinco opções. Senhores, ele está interessado que você determine a f de 3 nessa lei de função. Então, uma das maneiras de chegarmos lá, vamos fazer da seguinte forma. Vamos tomar o nosso x mais 1 e, onde há x mais 1, vamos usar a lei que queremos chegar, que é o 3. Senhores, assim sendo feito, vamos chegar a x mais 1 igual a 3 e, resolvendo essa equaçãozinha, temos o x mais 2. Para concluirmos o problema, vamos, então, tomar a lei da função e, onde há x, senhores, vamos usar o nosso 2. Então, substituindo x por 2 na lei f, vamos ficar na dependência de quem? Do f de 2 mais 1 igual a 2² mais 2. Senhores, operando a expressãozinha, podemos dizer que ficamos a depender do f de 3, que é justamente o pedido do problema, sendo igual a 4 mais 2, de onde podemos concluir que o nosso f de 3 é 6. Em termos de opções, senhores, a opção C. Senhores, vamos aqui a uma das questões da PUC do Rio Grande do Sul. Se f de x mais 1 é igual a 2x² menos 5, então, a f de menos 1 é igual a... Nossas 5 opções. É praticamente, senhores, uma repetição do exemplo anterior. Ou seja, vamos fazer o mesmo. Vamos tomar o nosso x mais 1 e igualar a menos 1, que é justamente a imagem que nós queremos determinar nessa condição de lei de função. Então, senhores, se temos x mais 1 igual a menos 1, resolvendo a equaçãozinha, chegamos a x igual a menos 2. Senhores, para concluirmos o problema, vamos tomar a lei f e usar onde a x, vamos usar o menos 2. E assim sendo feito, senhores, ficamos a depender do f de menos 2 mais 1 igual a 2 vezes o menos 2 ao quadrado menos 5. E aí, então, senhores, ficamos a depender do f de menos 1, que é o menos 2 mais 1, é o que o problema pede, igual a 2 vezes o menos 2 quadrado da 4. E aí, então, senhores, podemos citar que o nosso f de menos 1 fica a depender do 8 menos 5, que, no caso, é o 3, opção D. Senhores, vamos aqui a uma questão que vem assim. Se a f de x é x mais a sobre x menos a, ele está interessado que você calcule a fração ou a razão f de a mais 3 sobre o f de a menos 3. Temos aqui as 5 opções. Senhores, para chegarmos ao pedido, vamos fazer da seguinte forma. Então, primeiro, vamos usar o x igual a a mais 3, que é a nossa primeira lei numerador, na função dada, ou seja, onde a x, vamos usar o a mais 3. Senhores, assim sendo feito, ficamos com a mais 3 mais a sobre a mais 3 menos a, de onde podemos concluir que o f de a mais 3 fica a depender de 2a mais 3 sobre, cancelamos o a com o menos a, ficamos sobre o 3. Senhores, da mesma maneira, vamos fazer o f de a menos 3, ou seja, vamos tomar o x igual a a menos 3 e usar a lei f. Então, vamos fazer e ficamos a depender de quem? f de a menos 3 é igual a a menos 3 mais a sobre a menos 3 menos a. Senhores, a mais a, chegamos ao 2a, numerador, menos 3. E, nosso denominador, cancelamos o a com o menos a, ficamos com o menos 3. Então, senhores, já temos o f de a mais 3 e o f de a menos 3. Vamos, então, usar agora a nossa fração. O f de a mais 3 é o 2a mais 3 sobre 3 sobre o f de a menos 3, que é o 2a menos 3 sobre menos 3. Senhores, dividir fração, vamos conservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. E aqui, para a gente concluir, vamos cancelar o mais 3 com o menos 3. Ficamos a depender apenas desse sinalzinho menos. Vou trabalhar com ele sendo menos 1. E aí, senhores, podemos, então, citar que ficamos com 2a, ou 3 mais 2a, que é o mesmo. E aqui vamos inverter o sinal, ou os sinais do denominador. Ficamos com mais 3 menos 2a, devido à condição desse menos a. Então, senhores, casamos com a opção e, 3a, 3 mais 2a sobre 3 menos a. Então, senhores, aí é uma das maneiras de resolver essa nossa questão. Então, vamos ao domínio da função definida por f de x igual a raiz quadrada de x² menos 1 sobre x² menos x menos 3. Então, senhores, ele está interessado no domínio dessa função, certo? É o conjunto dos reais x tais que... Então, temos aqui as nossas 5 alternativas, ele quer o domínio dessa função. Então, senhores, para lembrar, domínio de função que possui a dependência de radical e de índice par numerador, radicando maior ou igual a zero. É assim que vamos usá-lo para o nosso radicando. x² menos 1 maior ou igual a zero. Senhores, em equação de segundo grau, precisamos de suas raízes. as raízes de x² menos 1 é o menos 1 e o 1. Para resolvermos a parábola, senhores, a inequação, senhores, segundo grau, precisamos dessa parábola. Então, a nossa parábola trata-se de concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, tocando ou interceptando-se com o eixo x nos dois pontos raízes, que é o menos 1 e 1. E aí, senhores, interessa-se na equação, oscilação ou variação, ou variações positivas. Esquerda menos 1, direita 1, ou seja, menores ou iguais ao menos 1, ou maiores ou iguais a 1. E aí, interraiz, não nos interessa, que é a condição negativa. Então, senhores, podemos dizer que a condição de domínio do numerador vem em seus reais menores ou iguais ao menos 1, ou maiores ou iguais a 1. Mas, senhores, vamos ao nosso denominador. Nosso denominador, ficamos a depender de uma condição segundo grau. Então, senhores, para chegarmos ao denominador, ou as condições de existência para tal, necessariamente, ele deve ser diferente de zero. Senhores, as raízes dessa equação virão a ser menos 2 e 2. Então, o domínio dessa condição do denominador virá a ser reais com a exceção das raízes, menos 2 e 3. Bom, senhores, para a gente concluir, vamos, então, chegar à condição do domínio dessa função. Para isso, vamos usar a interseção entre os dois que nós temos, domínio do numerador e o domínio do nosso denominador. Para isso, vamos usar aqui eixos. Condição 1, vamos trabalhar com a condição domínio numerador, ou seja, vamos ter aqui os reais menores ou iguais ao menos 1, ou maiores ou iguais a 1. domínio 2, senhores, é o domínio do nosso denominador. Reais com a exceção menos 2, 3. Aberto menos 2, aberto 3. Reais com a exceção deles dois. Bom, para concluirmos, vamos à interseção entre eles. Senhores, fazendo a interseção entre esses dois intervalos, podemos citar que temos as variações entre o menos 2, 1, à esquerda menos 2, entre o d, 1, aberto 3, maior que 3. Então, senhores, podemos citar que o nosso domínio é que reais menores ou iguais a 1, maiores ou iguais, desculpa, menos 1, maiores ou iguais a 1, com a exceção menos 2, menos 2, exceção 3. Então, senhores, é uma questão bastante trabalhosa, mas valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima!